a instagram avisa o nosso povo bonito que a gente está literalmente em casa sem make sensível sem nada acho que eu vou pôr só um ai um estamos ao vivo e é momento de cozinhar nesses quadro a gente ai ai meu deus olha eu acho que vou deixar com rádio de venga deixa eu ver ele e o seu grande avental vai instagram avisa o nosso povo quem está ao vivo a gente vai cozinhar sim essa hora e nós somos desse jeito tá de make deixa eu tirar esse filtro a queria com filtro calma calma que o instagram ainda tá avisando o nosso povo lindo maravilhoso muita calma tá tinha que que é você já quer falar qual é a receita tortinha soninha de piuí tortinha soninha de piuí tortinha tortinha soninha de piuí a moça também que corta seu cabelo olha lá caraca então ao topete rafete bom claro que essa galera aí assim a nossa galera se tem alguém de piuí levanta a mão e aplaude vamos ver ó não é sério o povo deve ter saído né hoje aquela era falou que tem uma foto da gente lá em juazeiro bem novinhos rai jesus manda agora manda para nós direto para eu postar adoro isso o rafael falou lá que é isso em tudo manda só topete rafa um beijo maria topete de lado rafa ó a mulher aqui isso aqui tá parecendo um super homem velho você precisa do óculos algumas coisas eu preciso do afim olha só a estrutura do rapaz a peitola aqui em cima ó bh lá galera de bh galera vai ter live com a tânia maria vai gente calma meu povo soninha de piuí casal top de jesus amém este é a sua receita soninha de pipi pipi piuí é o seguinte a gente vai fazer uma torta de frango e foi minha sogrinha linda maravilhosa soninha de piuí quem mandou a receita entendeu então a gente já tá fazendo hoje a eu acho que a gente vai comer hoje mesmo eu eu deixei tudo preparado aqui em cima e não sei o povo já sabe que você não faz nada andré esquece ela acabou de sair dali tava aqui agora tava mexendo o celular chegou a tocar e aí eu tava fazendo o que vamos lá vamos lá eu tava fazendo o que para não ter problemas vamos lá soninha de piuí separamos sua receita a gente vai fazer uma torta torta não é torta mesmo carioca fala torta de frango soninha de piuí vamos lá soninha vai soninha de piuí eu vou escrever aqui no comentário o que que nós estamos fazendo torta torta de frango vai soninha de piuí soninha de piuí pronto mãe você mandou botar três xícaras de farinha de trigo não é isso ah meu pai você quer conversar com a sua mãe aqui sim ela tá comendo o meu meu filhado tá pronto então vai rafa afelo direto avisa aí gente manda para o povo vocês cantam cozinhando quase praticamente não sabe porque a gente cantam né brincando mesmo Mas pode ser A gente canta lapela Se a gente puser música aqui Depois vai cair Ricardão, você está onde, Ricardão? Está aí? É um branquinho, um branquinho Bota na receita, vai ficar ótimo Não, isso aqui é para Não tem nada a ver com receita Mas fica bom Você lembra que a gente vai fazer lá? Receita vai com o pior, isso aqui é o melhor Não, amor Eu não gosto de vinho branco Eu vou levar isso para você, Ricardão Esse aí eu vou levar para você Esse, tá bom Calma, que está vindo aqui, o povo está vindo Está mandando oi Vamos lá Gente, mas vinho na coisa Não, então Eu sou carioca da gema Eu nasci Eu acho que eu não sou tão da gema Porque meus pais são portugueses, né? Eu acho que para ser da gema a gema Os pais também tinham que ser cariocas Pois é, vamos começar Nem nossas filhas são cariocas da gema Porque eu sou carioca E Conrado é paulistano Paulistar É de Ribeirão Preto Então vai amor, você que vai cantar aí a coisa Eu deixei tudo separadinho para você Não, para você que você deixou separado Não, não foi? Galerinha, vamos lá Vamos começar essa receita Pela Pela massa De Soninha de Piuí Tá, vai ser Soninha de Piuí Mandou três xícaras dessa aqui De farinha de trigo Segura aqui Calma assim Dessa aqui Tem que mostrar para o povo Qual é a xícara Uma Que não é muito grande É, pode ser muito grande É Vamos lá Uma Não deu Coloca inteira Vamos lá Uma Assistente Uma xícara desse tamanho Não é grandona não Vamos lá Duas É porque a gente As nossas canecas aqui São sempre grandes, né? Duas Coloca lá, cariote Duas E agora Três xícaras de farinha de trigo Três xícaras Calma que eu vou interagindo Com o nosso povo Bonito Agora eu vou guardar o restante Eu já vou dispensar o saco É assim que funciona o negócio Minha cozinha é Limpando e cozinhando Não, cozinhando e limpando Não, limpando primeiro Depois cozinhando Não, tá limpa Porque aí cozinha, suja, limpa Cozinha É isso Nossa As meninas estão se entretendo lá, gente Com as coisas delas Somos nós Estamos fazendo Giovana foi encontrar aqui Com alguns amiguinhos Amiguinhos é ótimo, né, gente? Ela já está com os amigos dela E a Duda Tá o quê? Esperando pra comer Esperando pra comer Vamos lá Quero receita de empada, gente Eu não sei receita de empada Não Mas isso aqui Você está jogando? Não Não, não Isso aí Essas coisas da idade Ela foi jogar agora Vamos lá As três já está aqui? A sua mãe Filho, eu quero ver Vamos ver como vai ficar Vai ficar bom Mas vai ficar Muito bom Se esperamos Oi, Adriana Adriana Laranja Família Laranja Adriana, sai da live Não, fica, Adriana Que situação é essa? Não sai nada Só deixa o Bernardo, por favor Olha, o Miraldo Letras fez um pão caseiro de milho Ah, mas esse pão caseiro dele não Vocês vão esperar assar em tempo real? Acho que não, né, gente? Aí depois Vamos usar agora Uma colher de sal Vamos lá Uma colher de sal O sal está aqui Está aqui Aqui, ó Três colheres De farinha de trinco Uma colher de sal De sopa, né? Colher assim de sopa? É, de sopa Aqui, ó A gente usa sempre essa colher para medir É engraçado Uma colherzinha de sopa De sal Certo? Ela não caiu Vamos lá Eu guardo, vai Vamos lá Agora Duzentas gramas Agora que o bicho pega Duzentas gramas de margarina Duzentas gramas Como é que você tinha feito antes lá? Como é que era? Eu fui botando no micro-ondas Eu fui pondo aqui Então bota aí Assim no negócio Até dar duzentas gramas Até dar duzentas gramas Ih, não Mas foi no creme de leite Foi na caixinha de creme de leite Não O creme de leite é metade e metade Então, mas você lembra o que a gente fez? Sim, mas vamos lá Pronto Pra dar duzentas gramas certinha Eu não Será que isso aqui é duzentas gramas, gente? Temos que cortar aqui Aqui tá duzentos ml Aí eu fico com medo de botar esse Eu uso a caixinha Bota o restante do creme de leite aqui na xícara Vai usar a xícara de novo? Hã? Não? Não Deixa eu tirar esse pano Tem que ser meio a meio aqui, ó Minha mãe usa o creme de leite Esse aqui, né? Duzentas gramas Metade dele Vai pro... Pra massa Outra metade pro recheio Então vamos lá Metade tá aqui, ó No dedão Já foi Gente, como eu sou medidor Vocês viram como ele mede? Amigos Sim Só E tipo, muita pouca gente, né? Vocês meio que acompanhem Somos uma família tradicional Não, isso é verdade E aí o que que acontece? A gente... A gente... Hoje cestou Em casa, claro Ó, pronto A gente não fica saindo Deixei ali direitinho pra você Tá bom Pode deixar? E agora eu vou pegar a manteiga Eu vou derreter Tá aqui, ó É... 100 gramas Aqui, ó Separadinho pro... Recheio 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 tá bonito, hein, mãe? Recheio tá lindão Aí eu vou botar rapidinho aqui no micro-ondas E vou botar na caixinha, entendeu? Que aí eu tenho essa medida certa da manteiga Mãe, separei tudo Ó que bonitinho, mãe Ó Tá aqui Ó o franguete, mãe Aqui também já tá... Ó E o franguete tá todo já dissolvido, mãezinha Ó Aqui tá a cebolinha pra fazer Ó, tudo certinho Sextando em casa, é muito bom Ó o tomate aqui, ó Humor, sabe que você vai ter que falar isso tudo depois E a batata tá aqui, mãe, ó Pra fazer o creme já É, porque a gente fez assim Já cozida e preparada pro molhão Tá Enquanto isso eu vou comer um... A gente pegou aqui um biscoitinho Vamos ver, porque é da sorte Hum, ó E o cardão? Ó, gente, é muito minha cara esse negócio Olha aqui, ó Que sério Olha o que que saiu Estar sempre alegre Essa é a maneira É a maneira de resolver os problemas da vida Sim Nossa, cara É Nossa, cara Esse biscoitinho é bom, né? É isso aí Então, mãe, nós estamos parando aqui, ó Vou guardar Três chifras de farinha de trigo Uma colher de chá de sal Duzentas gramas de margarina E seis colheres de sopa de água Essa seis colheres de sopa de água Tem uma surpresa pra senhora, mamãe Uma caixa de creme de leite, certo? Metade pro molho e metade pra lá Olha, isso aqui só foi cem Tá vendo? Faz de novo, mãe É coisa pra caramba Posso colocar aqui uma colher de pó royal Que o pessoal já anotar? Hã? Uma colherzinha de fermento aqui De pó royal É, aqui na massa? Aham Ó Vai uma colher de sopa, tá? De pó royal Pronto Pó royal, sei lá o que você tem aí De fermento É fermento O meu tá seis meses aqui em casa Tá tudo bem Ai, que mentira Não tem problema nenhum Minha mãe falou que ela usa Com seis meses também, né, mãe? Tá bom Aqui, ó Ela falou Tem dia que eu tenho aqui Aonde vocês estão? Em Cuiabá? Oi? Aonde? Gente! A gente tá no Rio de Janeiro Por que você acha que a gente tá no Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus Não A gente tá no Rio Nós voltamos A gente deve Eu não sei se Cuiabá Mas Mato Grosso A gente devia trabalhar aí Em breve a gente solta Dia 21 a gente tem um trabalho Em Minas Uma colherzinha De pó royal Já foi pra guardar Eu gostei dessa massa Essa massa é muito fácil, gente E ela cabe com tudo Cardão Olha Isso aqui, ó Só camara, ó Camarão Camarão Você quer nunca fritar? Comer fritinho Ué, alguém perguntou se a gente Tá morando na Flórida Gente, vocês tão viajando Tá profetizando Tá profetizando Será que a profetiza Aí a gente vai pra Flórida Posso colocar já? Já deu? Aí, pronto 200 gramas 200 gramas Deu? 200 gramas de manteiga Eu derreti aqui, olha Até caber aqui Na... Eu botei na caixinha Porque tem que ser 200 gramas Entendeu? Pra ser certinho Então foi 200 gramas de manteiga Agora a minha só que vai fazer no olho, né? Ela faz no olho É mais fácil E dela dá muito mais certo Tá tudo aqui já, ó Olha aqui Colocamos aqui O senhor Antônio 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 entrou aqui E falou assim Eu nunca coloquei fermento vencido Ó Ô pai Eu quero perguntar pro senhor Quando foi que o senhor cozinhou? Aí que a gente tem que conversar Aí Nós temos que bater um papinho Eu acho que a sua mãe Entrou através do Instagram dele Minha mãe tá rindo Então seu pai tem Instagram? É novo isso, hein? Nós moramos no Rio de Janeiro, gente Passamos um tempo em Minas Depois passamos mais um tempinho Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul E agora a gente está no Rio de Janeiro O meu avental é português Sim O do Conrado é italiano Obrigada, Cristina O meu é português Eu comprei milão Não O meu não foi milão? Não Foi em Veneza Foi em Veneza Naquelas, tipo assim Nos camelôs de Veneza É Foi mesmo A massa tá começando a ficar boa, hein, gente Agora vai mandar uma receita A Fabrícia falou que vai mandar uma receita de pão É, Conrado faz pão também, gente Que também é da família da avó, né, amor? É Pãozinho da sua avó Bota a lavinha aqui, por favor Da avó Bisa Quanto de água É, minha mãe, é, são De água são Já tá morna Morna Peraí, calma Seis colheres de sopa Mas aí Vai botando aqui Poxa Na mão, na mão, na mão Vai botando aqui Peraí, já sei Só seis colheres de sopa? Vai botando aqui Olha, isso aí Calma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Mais um, por favor Seis ou sete? Isso Vamos ver agora Aqui, irmãezinha Vamos lá que o negócio O bicho vai pegar, minha mãe Obrigada, gente Ó, a galera tá acompanhando Então, ó Só pra, ó Escrever aqui Torte de frango de Soninha de Piuí Que é a Soninha É minha sogrinha Mãe de Conradão Que mora em Piuí E a gente sempre faz as receitas das mães, né? A Giovana também Não, a Giovana tem a receita que é dela, né? Que é um peixinho Que é muito legal E a gente pega e faz É uma torta Adoro massa É A gente gosta bastante também Mas essa massa aqui Ela cabe com tudo, cara É É tipo É Pra fazer empada, né? Tem que aprender Porque ela cabe com tudo Botei Posso jogar fora essa caixinha A caixinha A caixinha Agora tem que começar a mexer, né? Agora Agora Ele está mexendo É a força física É a força máscula Vixe Que vai levar o negócio lá pra Que o negócio, né? Anda Maribel, saludos Desde Uruguai Beijos Olha só A Souza Valquíria Falou Lembro de você, André E o Conrado No programa da Xuxa Dois jovenzinhos Pois é Nós continuamos jovens, gente Coisa tá boa Que engraçado que essa receita Oi, Adriana Gameleira Estamos fazendo uma receita de família Né? Feita pela minha sogrinha E aí a gente decidiu abrir a live aqui Porque a gente decidiu fazer agora Esse horário Porque a gente é desses Sextou e a gente tá em casa A Adriana ainda tá aí, irmão? Com certeza Não coloca muito frango Pois é, mas acontece o seguinte, filha Você tem que ter recheio De ver recheio Com certeza é sua mãe Que tá usando o Instagram do seu pai Ai, foi? Que tá aqui falando Pô, mãe, você tem toda a razão Não, mas eu acho que esse frango aqui É quantidade Eu tô com medo de botar Porque assim, gente A galera coloca tipo muito catupiry, né? Pra fazer o recheio E aí Assim, Conradão não é muito fã De catupiry Entendeu? Então a gente decidiu fazer a liga Com batata Cozinhou a batata Açou E aí a gente vai fazer a liga Lilian Guimarães falou Que a gente já pode ir pro Masterchef Não, eu não, Conrad Não Eu fico aqui só na interatividade Ele é bom de cozinhar, Jaqueline Verdade Beijos de Boston Olha Eu, Marina Vamos ver da onde a galera Tá vendo a gente cozinhar aqui A gente cozinhar Vamos ver Vou botar pra cá, ó É Eu, Marina Tá em Boston Já falou Pode fazer com palmito Pode A gente, na realidade A primeira vez fez com palmito, né? A minha mãe sempre fez com palmito É Só que a gente A gente testou primeiro Pra poder fazer, entendeu? Pra dar certo E a gente poder vir aqui E fazer Pra vocês Foi isso que aconteceu André, eu sou fã de Fortaleza Parabéns, aniversário Parabéns Beijos de Minas T.T. Inácio Vocês colocam Ó, está vendo Turma da Show Está vendo Você, a gente coloca Muito ou pouco frango Então É a primeira vez Que a gente está fazendo de frango Então a gente vai Vai testar Eu não acho muito Nos potinhos desse aqui Olha só Vou mostrar pra galera Já Ó Não acho muito Vocês acham? Eu não acho não Gente, a gente comprou até um acessório novo Pra cozinha hoje Vou mostrar já já Porque quando a gente fez a primeira vez Foi meio difícil André e Conrado Tem que ter um programa voltado pra casais A Wanda está falando Ó, profetiza aí Deixa, joga pro universo Profetiza a Wanda Que Deus está no controle Filha Joga pro universo Que Deus está no controle Miraldo falou que desafia você No pão, hein Olha a massa que bonita Mãe, como é que está ficando, mãe? Ó Olha Ó Ó Aô, mãe Estamos arrebentando É uma delicadeza Que é uma loucura Que o sistema é bruto O negócio, o bicho pega Torta de frango, Miguel Quer? Pois é Tá vendo? Obrigada, Sousa Valkyria O sistema aqui é brutaço Tô aqui no quarto vendo vocês Tô falando de Juazeiro, Bahia Ah, Juazeiro é a terra da Ivete, né? Juazeiro Aí da Bahia a gente não conhece não A gente conhece Juazeiro do Norte Né? A terra lá do Padim Cícero Mas nós fomos lá E alguém falou que tem foto nossa lá Manda pra nós Tem mesmo A Cíntia falou André, saudade de vocês Lembra de mim Nos encontramos Nos últimos programas do Gugu Sim Você mora É No sul? Tô enganada Aí você foi em São Paulo A gente tava gravando Você falou comigo E eu consegui o convite pra você assistir o programa Que bom, né? Isso é muito legal Teté, obrigada Meu óculos é lindo, né? Eu gosto também Muito dele Só que ele vai alargando Toda hora tem que ficar apertando Jesus, Adriana falou Isso que ele tá colocando é farinha? É porque tá atrasado aqui, amor Quem cozinha mais dos dois? Conrado Que é a Adriana A Adriana De um dia aí, São Paulo Vamos ver a galera Tatiana de um dia aí Parece que ela entende alguma coisa Marciano Anny Marciano de Manaus Mônica Busch de Bauru São Paulo Evelyn de Curitiba, Paraná Conrado já morou em Curitiba Já Seis meses Seis meses Seis mesezinhos E eu, meu irmão E sua mãe e seu pai, né? Sim Nós moramos lá Você era criança Kids Teté de Minas A Lília A Lília Guimarães Tá te dando uma dica aqui, amor Pra você abrir uma sala Pra dar aulas pros maridos De cozinha Aí, viu? Nossa, né Ué, o que que isso tá acontecendo hoje? Não sei Eu acho que tem que Mãe, Jesus Aí, mãe A massa não ficou nisso Ué, por quê? Foi muita água, hein? Acho que não foi, não, hein? Ela Nossa Vamos, ó Sério mesmo Por que que tá fazendo isso? A gente vai botar mais um pouquinho de farinha É Não Isso foi o que aconteceu lá com a outra Ah, não A outra ficou seca A outra não dava a Lívia É E era um pouquinho mais de vinho Que tinha que ter posto Um beijo pra galera de São Bernardo Vanda Silva Mas tem que tomar muito cuidado Que é massa assim Anápolis, Goiás Deixa eu botar mais um pouquinho de farinha Obrigada É, bota Bem pouco É porque tá grudando Ele não tava grudando Cês viram? Acho que ele tá mexendo muito na massa Amor, para de mexer na massa Tô mexendo na massa Ah, bom, deu A gente tá vivo Agora deu Juazeiro Juazeirinho Paraíba Teresina Leila Olha que maneiro A gente, olha Adoro fazer com vocês aqui Olha A Renata Fruiz Fruiz Desculpa se eu tô falando errado Ela falou que a tampinha Do fermento Equivale a uma colher Ó Não sabia não Não sabia disso Que legal Vocês sabiam disso? Obrigada pela dica, Renata Ficou bom agora Agora sim Para de mexer e deixa ela aqui Aqui ó Tá ótimo Pronto Marta de Nova Friburgo Cíntia que tá em Petrolina, Pernambuco Ô André, eu sou da sua turma Eu não gosto muito de cozinhar Valeu, Jaqueline Eu gosto de comer Mas gente, eu faço, tá? Alguma coisa assim Eu faço A gente ama ver a vida como ela é Vocês são muito legais Pronto, fechou aqui Obrigada, viu, gente A filha tá pronta Anápolis Se o fogo vai ser pra abrir Tânia da Bahia Pronto, mãe, deu? Agora a gente vai partir Mostra aqui Deu assim, mãe Ó Ficou bonita Tá? Vou botar na geladeira, não? Um pouquinho Quietinho, vamos lá Eu acho Sabe por que lá no Minha moleque manda Era pra ter posto na geladeira Pode colocar, então Coloca lá Você acha que é? Coloca lá Coloca um pouquinho Vou fazer Agora eu recheio Olha, estão falando de vocês Gente, não dá trela pronta Pra ele, não O que? Porque você pode participar Todo jeito pra participar Do Masterchef Sim, ah, o Masterchef, né? Tá certo Nossas filhas estão lá, gente Cada uma fazendo uma coisa Vamos começar O tempo Agora vamos começar Nós participamos, Mari Sem comentários Do programa da Eliana Sim, mas ali foi o que eu aprendi O negócio de massa É, que são as coisas da massa Porque ali foi o problema Do Nadão ali Porque Porque eu segui a receita direitinho É E ali foi que eu me danei Porque Na realidade Não porque eu tenha seguido a receita Foi porque eu tinha que ter colocado Um pouquinho mais de água Pra abrir A massa, né? Bom, vamos começar Lá não era água, amor Era vinho Coloquei aqui Já Vamos lá Peraí, calma A gente agora vai mostrar pra vocês Peraí, deixa eu deixar aqui Ela descansando aqui um pouquinho Sim Manteiga a gente pode guardar, né? Pode Mãe Azeitezinho Aqui, ó Você já tá participando, Edu? Bom, vamos lá Você tem que cantar O que você tá fazendo pro pessoal Vou fazer agora o molho Vou começar pelo tomate A gente vai fazer o recheio, né? Molho, gente Recheio Tá tudo certinho aqui já, ó Vai botar um azeitezinho Sim Aí calma Depois a gente explica esse restante E fica muito gostoso Tá parada unta ali, ó Tá paradinha unta ali Tô parada não O que a gente espera ali Dá uma montada ali na Vai conversando com o povo Quando a Eu acho que ali, ó Olha lá, sério mesmo Não tá pegando todo Sim, eu vou Pode deixar Aqui eu já Deito Assim, sempre mexe, sabe? Já bora lá Pegou tudo Ah É, são Uma pequena Só uma É, aquelas coisas Agora, peraí, né? Deixa eu lavar isso aqui É É na pancada É na pancada que a coisa funciona Calma Então Aí, deixa eu explicar pra vocês Como que as coisas são O que é? Fala mesmo? É me bruto Esqueci É Sopa paraguaia? Sim, comemos Muito bom E a gente não sabe o que fazer não Manda a receita A gente faz aqui Sopa paraguaia Comemos de um amigo nosso Lá que dava aula de É lá de A esposa dele De Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul Ah, é na casa Do nosso Do nosso mestre É De Muay Thai Querido amigo Amado Que saudade desse povo Gente maravilhosa Eles tem que dar saudade Eles Adriana E a Big family Não Adriana E Bernardo É uma família nossa Lá, né? E aqui também É Eu pedi pra ela passar Ela não passou nada Eu vou passar agora Só pra vocês verem Como é que funciona Aqui em casa Ah, ela é pra passar É Ela não passou nada Na hora que ele pediu Não vai usar agora Podia fazer isso depois Não é na hora que eu pedi não, gente É porque A gente cozinha Tem que ser na hora dela Não na hora da comida Então estamos aqui Já colocando aqui É, pode abrir Fazer daqui a pouco Não, acabou É porque eu vim ver o pessoal Espírito Santo, olha Galera de Maceió Alagoas Galera de Terezinha Tô vendo da onde O povo tá falando com a gente Isso Esse avental É o evento Do Conrado Sim Com certeza Brasília Vila Velha Vamos lá, gente Vamos começar agora, hein Santana Olha aqui o molhão Ó Vai, amor Dois tomates picados Dois tomatinhos picados Tá entrando aqui já Foi no azeite, né, amor? Sim Uma cebola No azeite Cebola no azeitinho Cebolinha picada Já foi Vai lá, avanço Aí vai te guardando Calma Vou fazer Conversando com o povo É Tá vendo? Faço tudo, gente Depois eu não faço nada É desse jeito Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que fica aqui Não, mas a gente faz isso mesmo A gente tenta não deixar a cozinha Aqui, ó A gente Olha, moça Calma Aqui, ó Poder nem ver, tá? Vai dourar Gente, o cheiro Ai Poxa Eles inventam tanta coisa De tecnologia, né Poderiam inventar Essa coisa do cheiro, né Chegar na galera Porque que cheiro gostoso Que fica São, ó São coisas fáceis de comprar Os ingredientes Entendeu? Nada caro Isso é muito bom E... E vocês podem fazer em casa É fácil Olha lá, galera Belém do Pará Argentina Beços Guardando Todo guardando 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 Né? Calma Rio de Janeiro Santa Rosa Piauí São Paulo Moca Salvador Ai, fala que eu gosto de ver Eu tô deixando andar É porque ele às vezes atrasa, né Gente? A galera vai falando Barueri, São Paulo Nós já moramos aí Em Alphaville Barueri Nubedi Sônia Tá escrito aí, ó Torta de frango Da soninha de piui É o que a gente tá fazendo Dora de Belém Faz torta vegetariana Sobrevetão Ó A gente pode até fazer Eu acredito que dá pra fazer, né? Com... Deixa eu ver A gente não usou ovo na massa E pode fazer E pode fazer Em vez de frango Palmito Como a gente fez Da outra vez Amor E você pode ter uma salsinha E cebolinha Também? Salsinha e cebolinha O que você acha? A gente vai pensando assim A gente não gosta De tempero Deixa eu explicar pra vocês Uma coisa Que custe muito gosto Então, por exemplo A gente praticamente Não usa nada Com pimentão Aqui em casa É pimentão Coentro Quando falam que é pra pôr coentro A gente não põe A gente não gosta É... O que mais, amor? Pimentão Coentro Ah, essas coisas assim Tipo alecrim Essas coisas de erva Tá difícil aí, Diego? É, eu vou Essas coisas de ervas Tem que ser muito Ampaçã Pro nosso paladar Entendeu? É desse jeito Recorre, pelo amor de Deus Investe no Conrado E no André Fazer isso de imagem Um programa de casal Ó Isso mesmo, gente Bora que a gente joga Pro universo E vai que o negócio acontece A gente é desse jeito Pois é, requeijão Conrado, a gente pode Pôr requeijão Entendeu? Requeijão É interessante Ah, vou contar uma coisa Pra vocês Eu tô fazendo um ovinho No café da manhã Que eu não conto A receita pra ele Que ele fica assim Nossa, esse ovo Tá maravilhoso O que que você... Ele é doido pra descobrir E eu não vou contar Sim Não vou contar E ele fala Nossa, que delícia Esse ovo É, tem os mistérios Do ovo E aí ele fica falando Vai, fala isso Que eu não sei fazer nada E é o cafezinho É no café da manhã Piuí, Minas Gerais Sim Melhor queijo do Brasil Também Verdade Verdade Melhor queijo do Brasil E aí, Filipão Simons Tamo aqui Cestou na cozinha Filipão tá aqui Amor Vem pra cá Vem pra cá Meu véio Vem pro Rio Tá em São Paulo A Sônia Maria Costa Carvalho Foi legal que ela botou O nome todo dela No arrobinha dela Do Instagram Falou Nossa, que saudade Desse programa de jantar Com o André Conrad Eu já tô aqui Degustando ovos Mexidos com açafrão Ó Com açafrão Gengibre, tomate Cebola e ervas finas Açafrão que eu não gosto Gente, muito xícre Xícre Não, mas o açafrão A gente só usa no Não, açafrão não É coentro que eu não gosto Ah, açafrão a gente usa A açafrão usa na galinhada Galinhada, é Entendeu? Simone aqui do Rio Espírito Santo Fernando do Espírito Santo Cadê Simone? Não, Simone não Já falei da Simone Que é do Rio É Do Rio de Janeiro Fernando aqui é de Minas Gerais Débora de Campinas, São Paulo São João del Rey Minas Gerais Lugar lindo São João del Rey Espírito Santo Itacoaco Cetuba São Paulo Cabo Frio Seropédica Rio de Janeiro Rio de Janeiro Quero fazer Oi Eu quero fazer Com você o que? Ribeirão Preto A comida? Mas é salve Essa torta vai ficar uma desílio Vai mesmo Vocês estavam com saudade Da receita, né gente? Pois é A gente faz desse jeito Mas é surprise Não tem como Então Mas o recheio Eu falei pra vocês São dois tomates Uma cebola Estou esperando tudo derreter Pra virar um grande molhão aqui Pra dar um vermelho Vai ficar bom Me escuta Vai ficar bom Estou jogando aqui o creme de leite A metade do creme de leite 100 gramas do creme de leite Então ó Bora aí Depois dessa live aqui Do Instagram Vai lá pro meu canal Tem que ficar com aquele creme de leite Aí ele fica Aquele recheio gostoso Então foi No azeite Que a gente pôs É Dois tomates picadinhos Deixando derreter Cebola pra dourar Ah gente Na realidade Eu acho que a quantidade De tomate e de cebola Fica muito a gosto Né? Né amor? É Mas pode pôr uma cebola E dois tomates Mas pode pôr uma cebola Mais maduros Não Mas a receita É essa Deixa eu mostrar pra vocês Como é que fica Ó Tá quente Deixa eu sair daqui Isso Acabei de colocar aqui Ó Tá? E agora eu tô Voltando com ele pra cá Você coloca o creme de leite Ele já dá aquela blanqueada Né? Pra fazer o creme Deixa eu ver Ah mas tá bonito Tá bonito E tá cheiroso gente Ai Pô galera da tecnologia Camarão também deve ficar muito bom A gente Camarão É A gente Mas aí seria a mesma coisa Seria O tomate Seria a cebola Né? E o camarão Aí você pode jogar o camarão Com milho também Que vai dar certo Entendeu? Por exemplo O vegetariano O vegano Pode ser com palmito Né? Porque o grande lance É a nossa Eu tô falando errado Né? O grande lance é a massa É a massa É a massa que tem que ser Acabou Deixa eu ver aqui Eu vou bem sentir a massa Agora Ó Ficou Ó Tá boa Ó a massa Eu agora Eu vou comer massa Não sei vocês Mas eu gosto Nordestina Mas é de espírito santo Também Ricardão É um tipo de carne É um tipo de carne diferente E aí você vendo a gente Você deve estar deitada E assistindo a gente E assistindo a gente Obrigada Agora Bernardão É Bernardão 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 Vai vir aqui em casa Fazer comida É O Bernardão É algo fora A Adriana Tem muita sorte Na vida dela Deixa só Ele fala só É Como ele gosta De descer Sua paciência É o meu É o meu irmãozão Que por exemplo Quando ele estava lá No Mato Grosso Sul O Bernardo Aí por exemplo Ele sabia fazer também Ele sabia Porque eu falei assim Ai eu não gosto Dessa carne Mas a maioria Da mulherada Ela gosta Dessa carne mais passada Mais seca Ah tipo Mas só de sapato Mesmo Né gente Eu não Eu gosto dela Mais ao ponto Mas ele fazia Direito Aí ele fazia Pra mim A Sibeli Tá lá na Irlanda Deve tá tarde Aí também Um beijo Obrigada por estar Aqui com a gente Esse homem Tá pelado No Aventão É gente Você não viu não Meu amor Só que aqui É outra coisa Não é essa coisinha É o Aventão Do Conrado É isso Pode colocar Parmesão Não põe nada Olha A Adriana Gameleiro Tá perguntando Não põe nada De queijo Amor Tem queijo Alino ainda Não tem não Meu irmão mandou Mas acabou Não pode ralar Vou colocar o primeiro O primeiro Vai cair Milinho Milinho Tá Vai o milinho Tá Já foi Esse fica muito É A gente tá Na medida Aqui A gente tá analisando Entendeu Essa cadeira editória Vamos lá Deixa eu botar aqui agora Analisando Ó Cego Aí amor Aqui já foi Não deu Não deu não Não sei Não sei o que tem que fazer Também não sei E aí Tá bom Vai ficar quente Não tá quente? Cô Nossa Tá maravilhoso Tá maravilhoso Que sabor Muito bom Calma aí Tá gente Eu tô lendo aqui E aí Ai foi mal Moqueca 50 não é moqueca Pois é Pois é Mas é Mas é uma concepção Eu prefiro pôr mais Que ela vem Ela vem muito de vitórias Sim Eu prefiro pôr mais É Como é que é o nome amor? Salsa cebolinha A gente prefere isso Entendeu? A gente tem bastante Sempre tem Aqui ó Vou colocar agora pra você E tá sempre Congelada Pra poder durar mais tempo Né? Eu tô vendo aqui Tudo direitinho É o Espírito Santo Eu sei A gente adora A moqueca capixaba Até que vai banana Né amor? Sim Você botou outra coisa? Aqui dentro é espinata Ué Então acabou Você acredita que eu achei que isso era? Tá bom Então acabou A gente tem que comprar Vamos lá Espera aí Bom Agora a gente vai colocar Já vai colocar o frango Tá? Vou colocar o frangão aqui Ó Tá aqui separado aqui Já vou colocar o frango Engagei É que eu tô lendo aqui Eu sou carioca Eu nasci no Rio Conrado nasceu em Ribeirão Preto A Bahia gosta de coentro Deixa eu beber uma água Porque eu dei um dias gato Calma que eu tô tendo que fazer um negocinho aqui Que tem umas pessoas que não tem o que fazer na vida É É Entendeu gente? Eu tô lendo aqui Tô tentando Então Cebolinha e alho também No Ceará também Muito coentro Gente Não Mas as vezes eu peço Sabe? Pra não dar Não dá atenção lá pra esse povo Que fica falando essa palhaçada aí Gente Despluga Que eu tô Eu tô Já deu moral aí já Não Porque tem gente perguntando Aí eu falei Não dá moral E eu tô Como é que fala? Blog em todos Se preocupem não É Aquela gente que não tem o que fazer Não tem Ele vem aqui Pra poder É Vem pra perturbar É bom que a gente dá blog Arco Verde Paranambuco Que maravilha Pizza de carne Não gosto não É? Você gosta? Pizza de carne? Não A gente não gosta dessas coisas Que inventaram muito nas pizzas Quando a gente vai comer pizza A gente gosta de A gente é muito básico Assim Eu adoro uma pizza de alho Por exemplo Conrado gosta de atum Eu gosto Amo Qual a pizza que vocês acham Que eu amo demais? A portuguesa Obrigada Obrigada Dudu Cas 20 Oi Célia Pois é Igreja Eu ia nascer Uma benção Uma benção Requeijão Era cebola aqui Além Ele tá falando Sovetão Você parece que eu sou mãe Pode pôr Vai ficar ótimo Pareço mesmo com a minha mãe Ó Tá bonito Amor Tá bonito Eu tenho É demais Ai meu Deus do céu Ah porque a comida tem que ficar bonita também né gente Fala sério Bota aqui ó Fica um sabor bom O requeijão Pô tá bom mesmo Cimenta aí pra você ver Vou pegar uma mochilhinha Pera aí Pode colocar tudo? Pode Pode Deixa eu pegar aí Vai Ó Voltou o requeijão gente Uma colher de requeijão A gente inventa A gente é bem desse jeito Então Tem que ter receita Tem que ter o que a gente faz É Não é que a gente inventa Nossa gente Tá muito Muito É Porque eu acho que agora vai ficar melhor com o requeijão Beijo pra Recife Érica Valeu É porque ficou mais macento entendeu Não gente O meu avental é português ó É o galinha de Portugal Nossa que legal meu cara A menina que mandou requeijão aí ficou legal hein gente Não Miraldo Não Conrado já era cantor desde sempre Ó Ó Nossa agora o negócio ficou bonito Vem cá 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 Joga aqui Hum Hum Não Faltou o requeijão Faltou o requeijão Faltou o requeijão Quem falou que tinha que colocar o requeijão Quem foi Nossa Arrebentou 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 mesmo Arrebentou de moral Não Coentro É coentro Salsinha É salsinha Cada um é cada um Salsinha Cebolinha O coentro Ele tem um sabor mais amargo A salsinha não é tão amarga Entendeu Mas não limpou nada Ficou pouco Eu vou Que não limpei Limpei sim É que você vai tirando o negócio É que eu tô fazendo É que eu tô fazendo Ela não tá limpando não É que eu tô conversando com o povo E aí eu tinha que olhar ali Porque tinha um povo Que não tem que fazer na vida Pra eu bloquear todos Bloqueei Vem grupo ainda Só pra encher nossa paciência É Tá vendo? É gente triste na vida Ficou? Ficou bom Pronto Tô lavadinho Tô lavando Tá gente É por isso Vou pra você ver Eu amo banana split E é difícil de encontrar Banana split Sou de Piuí Mas eu tô morando em Toronto Canadá Ó E tá frio aí Tem sempre uma galerinha de Piuí perdida pelo mundo Ela falou que a de Piuí tá morando no Canadá Ó Beijo Minha Paquita favorita Obrigada Eu acho tão engraçadinho isso de vocês Porque eu sei que remete a uma memória afetiva muito grande Tudo que a gente fez lá Nos anos 80 E vocês guardam isso com tanto carinho Então pra vocês a gente vai ser eternamente Paquita Todas as meninas Por mais que a gente faça milhões de outras coisas Né? Pra vocês a gente sabe que vai ter sempre esse Esse carinho afetivo Pronto Cozinha Já está limpinha Limpou aqui? Já? Passou? Calma Enxuga e guarda Ela tem o costume de limpar e deixar na pia pra secar Entregar a fariote Paciência Vamos lá gente Só Jesus na causa Não, não penso em ter mais filhos não Tá me perguntando isso Não, 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 não Não, né? Eu gostaria muito de ter tido assim mais um Mas Eu tô achando que essa massa ficou boa Já passou Eu acho Eu tô achando que ela ficou Tocantins, um beijo Não conheço Tocantins Conrado já foi a Tocantins Muitas vezes na época né? Com Leandro Mas eu não conheço Rapaz, eu tô achando que essa massa ficou boa Você tá achando? Mamãe, mamãe Não, Bruno A gente não mora em Piuí Calma, mostra Esse é o nosso novo Nosso novo Utensílio da cozinha Mãe, olha como é que a massa ficou Mãe Aqui ó É porque deixa eu descansar Olha aí O que você quer dizer Mamãe, mamãe Nossa, ficou ótima Mas ótima mesmo Melhor do que a primeira vez que ele fez, tá gente? Mas muito mais Tá me dando fome A receita a gente tá falando Aqui é desse jeito Não tem como escrever Depois no meu canal do YouTube A gente vai colocando aí direitinho Que vai lá pro canal Vocês já se inscreveram no canal? Tem que se inscrever, gente E aí Olha, ele tá abrindo a massa Vocês não tão vendo Esse movimento Esse movimento é bom Ó Calma, esse aqui também já tá tudo lavado Calma Deixa eu guardar Esse foi o nosso novo utensílio Adquirido hoje Pra abrir a massa Um beijo do Rio Grande do Sul Meu tio tá lá Em Porto Alegre Meu tio Paulo Deixa eu ver aqui, por favor Você parece muito Com o seu tio Eu acho Em questão até de humor Pronto Consegui Inteiro Pia limpíssima Aqui Não, mas tem que Cuidado pra não abrir assim Olha lá Não, mas Ela tá muito bonita Ela tá bonita mesmo Nossa Ele fica beijo Quando ele acerta os negócios Ele fica só toda hora falando A Ale falou que nos conhece Teve o prazer Obrigada É bom assim Quando a galera conhece a gente Tem prazer, né De conhecer Né Depois não dá problema Gosta Não se decepciona Porque a gente escuta falar Tanta coisa Do povo Vai Joga uma Amor, como é que faz Esse Joga uma Farinha É, uma farinhazinha Pra mim aqui Aonde? Pra gente poder abrir a massa Calma Falta uma Uma estratégia aqui Pra nós Sim A gente tá Falta Não é estratégia É uma Prática Eu acho Né É a prática Deixa eu ver a prática Vai Como é que faz isso De jogar Deixa eu tirar esse potinho Daqui Amor Que você não vai usar Né E nem esse aqui Pronto Abri espaço Pra ele São Domingos Do Da Prata São Paulo Peru Saludos Peru Jesus Roraima Nossa Também não conheço Roraima Não conheço Peru ainda Argentina Já conheço Roraima Conrado Conrado Só não conhece No Brasil Acho que Fernandes de Oroenha Né amor Só Fernandes de Oroenha Mas ele já foi Em todos os lugares Saludos Desde Equador Pessoas Campinas Campinas Meu primo Fim de Oroenha Fim de Oroenha Quem é o melhor Na cozinha Bota queijo de Minas Nossa, gente Isso aí, gente Eu acho que tem que ir A gente tem que ir colocando coisinhas que a gente gosta Eu achei que a gente tinha aqui Salsa e cebolinha Traz aqui o Traz ali A gente tá botando nessa Que é a que a gente tem Isso, vamos lá Opa Agora vai com a Quer que eu faça aí? Eu tenho a mão menor Pronto Vamos lá Peraí que aí agora eu ajeito a massa Viu como é que eu sou importante? Eu ajeito a massa Exatamente Viu? É uma montagem agora que tem que ter Beijos de Barcelona Beijos Porque a massa tá muito boa Deixa que eu faço Aqui Eu já tô com a mão limpinha A gente tá só no negócio aqui Mãe É assim que faz Mãe É Tá Tá pensando o que? Calma que agora eu vou ajeitando a massa Sim Peraí, a massa Ah tá Esqueceu? Quer ter jeito? Sim Calma que agora eu tô juntando Porque fica, né Uma coisinha assim Daqui a pouco a gente complementa E bota por cima e tá aí Entendeu? Com carinho, com muita calma Né? Porque cozinha é isso Cozinha é amor Sim É, é verdade É E agora a gente Peraí, calma que eu tô juntando aqui Tá vendo, amor? Vamos ver um pouquinho aqui Isso Vamos fazendo os negativos Gente É porque tem gente que faz Consegue fazer o negócio da massa Muito, né Que fica lindo Não, mas aí é Mas é tipo A gente vai fazendo aqui Negócio aqui É isso É Um negocinho aqui que dá certo Calma Estamos chegando lá Tá faltando pouco Pra vocês verem o que vai acontecer Calma Ai Jabará E aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai deixar Ela no forno Quanto tempo fica no forno, amor? Vai rápido Se tiver aí tá tranquilo O forno já tá ligadão Aqui já tá Tá? Tá ligado Eu tô achando Trinta, trinta e oitenta Aqui, amor Peraí Que aqui tem muita massa É? Distribui aí Deixa bem fininha É Isso aí O problema é a gente deixar fininha aqui embaixo Isso aí que tem que me explicar melhor, mãe Só a distribuição dela Porque ela não ficou ruim, não Aqui, ó Ficou boa Ó Aqui, ó Massa ficou boa Só que ela não abre Entendeu? É, eu acho que de repente A gente fica com medo de botar mais farinha, né? E ficar meio... Eu acho que deu, amor Deu? Então vai conversando que eu já vou botar o recheio aí Aí, o recheio que já foi feito Pra quem não viu vai ter que voltar Depois vê lá Conheço o recheio aí Conheço o recheio aí É, conheço Simão Dias Lagarto Eu já fiz um trabalho com o meu amigo Irmão Original e milho Fica bom também É, que a gente... O catupiry Só se botar menos, né? Natal É, mas fica legal também Pois vou na Noronha A gente tá doido pra ir na Noronha assim A gente não conhece na Noronha Agora você vê Jacareí, São Paulo Renata Renatinha Advogada É, se formando, né? Se formando pra advocacia Advocacia Casou com um médico Ortopedista Cirurgião Ligado em mim aqui nesse momento Que eu falo pra vocês É isso aí É Um beijo para Coromandel, Minas Gerais Beijo pra Fortaleza Rosana Fittipaldi Um beijo Pessoal, quer que você cante, amor? Canta uma Canta na lapela, vai, ué É assim mesmo, sem nada Só no fazerão bonito Sim, é Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais Vai A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não sabe cozinhar Ó, maluco É ela mesmo, gente Ela não sabe cozinhar Gente Não tô de brincadeira não Essa massa abriu melhor Tem que ficar mais tempo Tem que ficar mais tempo Olha aqui É que a gente não Ah, a gente quis fazer Olha aqui Olha aqui Olha como é que abriu Nossa, ela ficou linda Olha como é que ela abriu, cara Olha aqui Tem que Caraca, tem que deixar descansar, gente Poxa vida Agora, agora eu fiquei burro O que aqui agora Corrada Gente, a massa tá linda Vocês tão vendo daí A massa ficou linda Questão de tempo É só a gente deixar ela mais tempo Tá vendo Mostra pra ver, mãe Tá vendo ali, ó Dá pra ver, ó Olha aqui, mãe Olha como é que abriu Aqui Tá linda, ela, mãe Tá vendo? Ó A outra vez Toda esbalhando Olha como é que ela tá bonita Aqui, ó Olha só Nossa, dá gosto de ver mesmo Tem que deixar ela paradinha, mãe Mergulhando aí A gente não colocou azeitona, não É, podia ter colocado Azeitona poderia ter posto mesmo Caramba, cara Olha aqui como é que ficou linda Nossa, amor Agora vai arrasar aqui no fechamento Vai mesmo Vai arrasar no grau Olha aqui Olha aqui Olha que show Olha isso Que massa bonita, amor Olha aqui Caramba Até a gente tá besta Que a gente conseguiu Mas aí, minha mãe Sabe que a minha mãe faz? Ela faz assim E faz com uns bordadinhos aqui, ó É, faz assim Ela faz com uns bordadinhos Eu não esqueço, não, Soninha Ela ainda pega um pedacinho da massa Bota a letra Inicial Sempre Ela botava das meninas Caraca, mas ficou muito bom, cara Ficou mesmo Aqui, ó Olha, faz uma trancinha Quando ela tá fazendo uma trancinha Nossa, vai ficar melhor do que é de baixo Nossa, mas muito melhor Mil vezes melhor do que é de baixo Nossa, por questão de tempo De tempo mesmo Nossa, gente Ficou linda Linda no grau Linda no grau Lindo Olha aqui como é que ficou Aqui Olha isso Olha aí Tem que deixar descansar a massa, gente É, tem que deixar um pouquinho descansar Tem que descansar Se não descansar A massa É, a massa precisa descansar Rapaz, mas ficou bonita mesmo Que coisa Beijo Aqui é o nosso apartamento A gente tá aqui no apartamento Ainda não é o nosso, não É, não A gente tá indo pro nosso Venha pra Gramado Ah, graça, já foi? Já Eu já fui também? Não Acho que não Gramado eu não conheço, você acredita? E Léo na Bahia, conheço Silmarita Beijinhos de Portugal Oi, beijinho Ô, Portugal Como eu te amo, Portugal Rapaz, lá vai, hein Agora tem uma grande sacada da minha mãe aqui Ah No final Ah, é verdade Essa sacada é muito grande Pera aí É um ovinho É, ela pega um ovinho, né Uma Só a clara, né? Será que ela tá ligada a nós aí? Tá, amor Ela já falou ali que a massa tá boa Aqui, ó Calma Pera aí Você não vai Calma Ela dispensa a clara Não, mas você vai guardar Não, ela dispensa a clara Não vai jogar fora, não Você vai guardar É o que? É a clara ou a gema que você vai usar? Me fala Com licença Eu amanhã uso pra amanhã de manhã Tá doido? Sim Ai, meu Deus do céu Sim, senhor É que eu peguei ele jogando fora Por isso que eu tô falando Vai Vai O que que você vai usar? Então deixa ela ficar aqui Isso Tá, beleza Imagina Ela vai usar, viu, mãe? Vou mesmo Amanhã no ovo Que você tá adorando Vou guardar Ela vai usar, mãe Eu não jogo fora Eu Acordar meio dia Fazer uma omeleta Que horas, amor? Eu? Meio dia eu? 10 e meia Acho que você tá meio enganado Com os horários aí 10 e meia Não, não Não, não Não, não Mais cedo Tá bom Aí você joga um pouquinho Você joga só a gema aqui, né? Hã? Tira a cara Joga a gema Ah, tá E faz um negocinho E um pouquinho só de óleo Aí você faz a mistura Olha o Odanko Ele tá contando aqui, ó Eu tô pedindo pra você Fica Amor, amor Amor, amor É, essa música foi boa demais Essa música é linda É um trabalhozinho, mas foi boa Tá no canal, tá no YouTube Só botar lá Aí você dá uma, né? Começa a Dar uma Jateada nela aqui, ó Olha, a Neide falou que uma colher de sopa de azeite de oliva na massa fica maravilhoso, ó É, é bom que a gente vai... É uma dica, né? A galera vai dando os ingredientes Aí estamos jogando aqui na torta aqui, ó Oi, Rosina Nascimento, é torta de frango, tá escrito aqui, ó De franguinho da minha sogrinha Um beijo para a filha Mariana, a filha da Marcela Beijo Já pincelei no bom sentido Pinceleu Pinceleu Ó lá, pra ficar aquele douradinho, né? É Ele tá querendo juntar, ó Tá, gente Tá aqui, gente Ó Olha Amarelinho Uh Por favor, aplausos Aplausos para a nossa tortinha, a nossa mente Porque, é Agora vai lavando, hein, conversando com o povo Lavar, mas o que, Jesus? Ah, só o negócio aqui Ficou É Ele é, olha Agora esses aqui tem que guardar Não, pitanela Vai lavando tudo Calma, a gente tá conversando Enquanto a gente tá limpando Você vai lavando Isso aqui já tá tudo lavado Já tá lavado? Então a gente vai guardar E a gente vai guardar Agora você pode começar a conversar com o povo Sim, eu tô falando Mas eu não consigo fazer um negócio aqui Olha ali e leito Né? Acho que a gente tá limpando a cozinha, tá, gente? Porque aí dá tempo Dá pra gente ver as coisinhas todas Quando a gente mudar, a gente vai mostrar o nosso apartamento Com certeza Tem muitos detalhes lá que a gente tá fazendo Tá fazendo umas reforminhas no nosso apartamento Já fizemos um sinteto que ficou lindo Logo, logo eu vou mostrar pra vocês Um antes e depois Estamos colocando uma base linda, né? De pia na cozinha Muito linda Com a galera da Marmoraria Carioca Aqui do Rio de Janeiro É uma mármore linda Tá muito bonita mesmo Estamos colocando um piso de vinílico Maravilhoso na cozinha também É que a gente teve que dar uma reformadinha no apartamento E o piso de vinílico De vinílico Ó, Chica, vai dar um pouco viva É É, bem vinda, né? Vinílico, vinílico Vinílico Muito legal Que hoje em dia tá se usando bastante nas cozinhas, sabe? Que bota um piso que você pode Não é que você jogue água na cozinha Mas você pode molhar Deixa aqui, meu amor Depois eu guardo Que aí tá, né? Não mexe aí não Vai dar erro Vai dar pum, pum É Ah, dá modelar Eu vou depois passar tudo pra vocês, gente A gente tá fazendo um trabalho muito legal lá Parceiros maravilhosos aqui do Rio de Janeiro estão entrando com a gente Uma modelar fantástica Maravilhoso O senhor maravilhoso O senhor Gerson Que querido Vocês aí do Rio de Janeiro que precisam Vocês daqui, né? Do nosso Rio de Janeiro É, do Rio de Janeiro Eu vou tá postando e mostrando tudo pra vocês O piso vinílico dele é fantástico, é maravilhoso Nossa, feito assim em dois dias E é com excelência, tá? Porque tem muita gente trabalhando É O cara é bom É aquela coisa assim que se você quer dar uma mudada no piso, sabe? E você não quer quebrar o piso inteiro Pra mexer com obra, né? É, amor Cuidado, meu amor Calma, calma Pronto, é porque ele quer passar o pano Gente, que estava aqui do lado Por que não pegou o outro lado? Vamos lá Né? Pronto Esse aqui a gente já pode guardar Pronto É assim, a gente faz desse jeito Ah, gente Nós fazemos desse jeito É, gente, eu não faço nada Olha, a galera tá aplaudindo Poxa vida, minha gente Eu queria muito Mandar um pedacinho pra todos Imagina Sei lá, quando eu fechar a live aqui Não dá nem pra ver quantas pessoas tem Mas quando eu fechar Eu vou saber E aí, ó Eu gostaria muito de poder mandar Um pedacinho pra cada um de vocês Né? Para vocês experimentarem tudo Barulheira de Panelas Amor, a gente tem que Comprar um conjunto de panela novo Viu? É, eu espero que eu vou mandar Se alguém quiser mandar um presente pra gente Tá tudo certo Pode mandar Conjunto de panelas Bom Não, mas a panela é boa Né? Essas panelas Vagabunda não É aquela que pede um presente Tá falando Ah, mas tem que ser boa Ai, meu pai do céu Mas se alguém quiser Vai ser super bem-vindo Precisamos sim, né, gente? Afinal de contas Já são 25 anos de casamento A gente tem que renovar As nossas coisas Os negócios, né? Não dá Já tá indo Né? Verdade Amor, você botou tempo? Não, Luiz, né? Não, não, porque aí não tem tempo, não Aí dá uma olhada pra ver quando ela adora, né? Sim Bom, gente Caraca, eu nem vi o quanto tempo que a gente tá fazendo Deixa eu ver Estamos a uma hora e dez Fazendo O nosso A nossa tortinha Eu vou fazer o seguinte Já começou a fazer, né, gente? Ixi Começou a fazer, acabou a vida dela Não, eu não sei Não, o Marcos Mignon Que Se começou a fazendo, acabou a vida dela A vida dela começa depois ou antes da fazendo Ah Aí lá vai ela pra lá Não, eu compro mesmo Você não, né? Não, eu, eu gosto também É Abre todo Hum A gente vai mostrar, mas não tem como a gente ficar aqui O tempo inteiro Estão perguntando qual vinho você tá tomando Você já jogou a garrafa fora, já tirou? Não Qual foi? Sério? Nossa Cadê a garrafa, amor? Do vinho branquinho Pra mostrar que a galera Aqui Ele tem que ser Ele tem que ser 13,5 Ó Um bom vinho Vocês tem sempre que olhar pela porcentagem Esse aqui é sempre bom Entendeu? Então Esse fogão foi meu irmão que me deu É Sério, ó Vocês olhem pela porcentagem do vinho Tem que ter aquilo 13% 13,5 É espetacular 14% do vinho Aí É demais O Tati na serra Tati na serra Tá perguntando qual panela que eu quero Eu nem sei Querida Deixa eu te falar um negócio Há um tempo atrás eu comprei Umas panelas italianas Italianas Que Eram essas É Eram essas Que ela é meio de ferro Eu sou meio interiorano, né Então as panelas que funcionam São as panelas de ferro As panelas realmente de ferro E que vem com teflon Esse negócio Mas tem que ser de ferro As italianas são ótimas Né É Existem umas panelas italianas É As italianas são maravilhosas É dura Mas quando eu tive lá no interior De Minas Em Piuí Perto de Capitólio Eu comprei uma fantástica Que ela Ela serve pra Ah pra fazer Ela é desse tamanho aqui Mais ou menos De ferro Que ela é pra fazer galinhada É pra fazer essas coisas todas, né Essas são as melhores panelas que tem Tá Hoje tem panelas fantásticas Maravilhosas Mas assim Você quer me dar uma? Me fala O Daniel Tá perguntando André Quienes El Eu não sei falar espanhol Eu tô aqui Cossinheiro Hai Ai Ai deve ser, né Ai É com raro Sim É mais dizer do que eu É Não, gente A galera tá vendo Que tem aqui 200 pessoas 2 e 1 Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês É porque quando a gente fecha A live A gente vê a quantidade de pessoas que passaram por aqui É Eu quero deixar um beijo pra cada um de vocês Quem quiser mandar a receita Manda através do direct Sim Pode mandar E esse avental É de Conrado Italiano Comprou lá em Veneza Deve ser muito legal O que, Giovana? Desculpa Eu não acompanhei É Isso mesmo Fugão tem que tá destampado Gente Por Deus Que eu sempre deixei isso em cima Sabia? O meu avental não É Mas por favor O vinho sempre tem que ser 13% pra cima Olha esse aqui também Esse aqui é muito bom É um A gente A gente sempre Pega português Não tem jeito Eu trouxe vários vinhos uma vez É Do Alentejo É sempre um vinho maravilhoso Maravilhoso Eu trouxe vários Vários Aí eu trouxe Eu trouxe na época Foram 60 garrafas Aí tinha uma promoção em Portugal Desse vinho aqui Que era o Porta da Travessa É Porta da Travessa Que é Alentejano Aí eu abri esse vinho aqui Que foi 2,50 euros Ou menos Acho que 2 Pô Pô Que o meu irmão mais gostou Ele é super barato na Europa Né gente Assim Que é pra quem ganha em euro Claro Óbvio É Uma outra coisa Então a gente sempre Ó Pera aí Mostrou pra eles a porcentagem também 13 13,5 Ah é 13,5 É Aqui ó Vocês conseguem ver aqui É aqui ó 13,5 Nossa Se for um vinho de 14 São os mais caros É Alentejanos e tudo Alentejanos Do doro Se você pegar uma peramanca Se você pegar Se você pegar São 13,5 14,15 Aí Nossa Aí são vinhos assim É vinho bom Espetacular Eu também não sou a que espera em vinho não Tá Pelo amor de Deus Não Mas eu quero ser ainda Eu tenho muita vontade Eu gostaria até De fazer um curso O curso de somelhos Mas a gente é bom É pelo menos pra aprender É bom de beber Entendeu A gente já conhece Então É que quando fecha a live gente A gente consegue ter uma noção É De quantas pessoas realmente assistiram a nossa live Entendeu Ah Alguém perguntou aqui se a gente gosta de café Sim Amamos café É o café Inclusive aqui ó Peguei pra mostrar pra vocês Esse é um café puríssimo Diretamente Da fazenda do meu cunhado Né Da minha concunhada Né Do Ricardo e da Marília Lá de Piuí Então é assim ó Café vem puro pra gente É Mais pra frente aí O meu irmão vai começar a fazer esses cafés aqui É Pra venda assim Limitada né É Limitada Então aí eu gostaria De comunicar a vocês Que vai ser uma venda bem limitada Toda safra que ele tiver É Bem purinho A gente vai fazer essa Através da internet Uma safra limitada pra vocês que gostam de café Tá E é um café caseiro É um café de casa Um café puro Sim Tá Que a gente vai passar as medidas corretas Pra vocês poderem usar em casa E nós vamos vender Essa ideia vem pra mim agora E eu tô passando pra vocês E é isso aí Ele acabou de ver A vida vive desse jeito Ó Puro Puro Toma 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 Esse café aqui Esse café Esse cafezinho dele aqui É de uma É de uma safra dele que Ele deixa na sombra Tem toda uma Uma situação É um processo Na fazenda inteira Tem um pedaço lá Que ele colhe Só de Só desse lado Tá É Então tem todo um mistério aqui Vocês da internet aí Que querem Que gostam de café E que querem apreciar um bom café Pum O ano que vem O ano que vem A safra do meu irmão Deve dar mais ou menos Aí esses detalhes eu já não sei Fala aí pra mim mãe Pergunta pra ele aí Quanto que vai dar a safra aí Próxima safra eu acho que é julho né Não é sempre assim no meio do ano Hã? Não é sempre no meio do ano Não sei Deixa aí que vai Dá uma olhada ali que eu tô sem óculos Ué Meu irmão vai mandar ali Pronto Pra gente saber Achei que quanto maior o teor alcoólico Era pior Não Pelo amor de Deus Do vinho? Não Na realidade Quando você pega um vinho 12% e tal Ele não Ele não Você não consegue sentir O verdadeiro sabor do vinho É engraçado né Então quanto assim O vinho no máximo Eu acho que o vinho no máximo É 14% Eu acho que não tem mais que isso Vinho Posso estar falando uma besteira aqui Mas eu acho que normalmente não Entendeu? E aí É isso Tem que ser essa medida Quando por exemplo Tem uns vinhos que são muito doces Aí esses não são Entendeu? Legais pra gente poder tá comendo Gente Eu vou esperar Falou? Falou? Não Olha aqui Gente O óculos do Conrad tá pendurado na camisa Ai putzinho E eu tô procurando ele Cara Meu Deus do céu Eu fui lá pra procurar Vocês acreditam? Ai rapaz Obrigada Não sei quem foi que falou Ai Só pra ter se edificado Porque você já conhece bem Obrigada Giovana É verdade A gente tem conhecimento Mas eu quero Eu quero entender dos sabores Porque as uvas são diferentes Meu irmão não falou aí a safra não? Não Ainda não A Aline perguntou aqui Se a gente acorda bem depois do vinho Pois é Mas você tem que tomar um bom vinho Essa é a diferença Você tem assim Você tem uma Entendeu? Você tem uma Tipo quando você não bebe Você acorda melhor né Com certeza Mais cedo Eu tipo assim Quando eu não bebo Oito e meia Eu tô pulando da cama Agora Quando você bebe Você vai até dez e meia Ou onze horas Quer dizer O corpo demora mais né Pra Pra se relaxar Você relaxa né gente A gente relaxa mais Fala aí cada um Quando é que vai ser a safra aí meu irmão Cadê o seu telefone Jesus Cadê o seu telefone A marilha ali Cadê? Não 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 é outra marilha Tipo de feijão Miraldo Não sei Assim Feijão preto Feijão O vinho Qual é o nome Desse vinho que a gente tá bebendo hoje Chama Porta da Travessa Pega a garrafa Porta da Travessa E é um alentejando Tudo que é sempre Do alentejo É muito bom E é diferente da uva do Douro Por exemplo Porta da Reversa Ó Porta da Reversa Porta da Ravessa Ravessa Viu? Esse é muito bom Aí vou mostrar pra vocês de novo Que tem gente aí Ó Aqui ó A porcentagem 13,5 Entendeu? Quando vocês forem comprar um vinho Sempre pegam e botam Pra olhar a porcentagem Porque aí vocês vão entender E vão sentir a diferença do vinho Viu? Oi abençoado Alex Paixão Alex Deus abençoe Obrigada por estar aí com a gente sempre Pastor Alex meu irmão Esse vinho Tem um vinho por exemplo Que a gente tomou em Campo Grande Mato Grosso do Sul Não foi amor? Foi Você lembra o nome? Não Que a gente não encontra aqui no Rio Por exemplo Mas lá O que que é salgado? O vinho? Não Não é que eu Seja salgado nem doce Como é que eu vou explicar? Ah caraca É custo de vinho gente Matos Galícia Manda um alô aqui para Santiago De Compostela Espanha Alô Obrigada por estar aqui com a gente Sei que é tarde aí né Nenhuma está perguntando se a gente toma cerveja Eu não tomo cerveja É a olha A Valéria falou que procura sempre de 15% E é uma delícia Hum Esse é perfeito O Déia bota o fogado para lavar Não tadinha Ele lavou Tu já arrumou tudo A cozinha está toda arrumada aqui É assim Né? Porque também para acordar e fazer A gente não faz isso não Um beijo para Itapevi São Paulo Vocês são demais Acompanham tudo Estão sempre aqui Eu estou ali de olho Mas eu acredito Que a gente A torta vai ser no olhômetro Viu gente? Não tem muito jeito não Tem que ser no olhômetro Está no 180 Tá lá no 200 Acho que eu vou botar no 180 Pode ser? Pode voltar Fico com medo de queimar muito embaixo Né? Itapevi Um beijo Um beijo Gente Alagoas Alô para Porto Alegre Beijos para Curitiba Pera aí Adoro vocês queridos Mande um beijo Para minha mãe E para mim Me chamo Fabiola Um beijo Sou de Campo Grande Rio de Janeiro Um beijo Fabiola Um beijo para sua mãezinha Obrigada Vocês são um exemplo de amor É de vez em quando a gente dá A colheita é mais de 4 mil sacas Amor É o que? Ah é a data Quando é a colheita Quando? Não é quanto É quando Levanta a tampa do fogão Deixa assim Deixa assim Ah gente Por que né? Gente Viu Conrado? Até a tampa do fogão Não pode ficar baixa Ah Manda um café aí Para a Irlanda Olha só Sibeli Pois é A gente está querendo Começar a fazer isso Também né? Eu sou portuguesa Né gente? Eu tenho a nacionalidade Eu quero muito Poder estar criando algo Para levar para a Europa Assim Então É um É um sonho Assim É um desejo meu Vamos ver Beijo para Divinópolis Beijo para Parnamirim Obrigada Elizabeth Veloso Lages Santa Catarina O sabor do café é maravilhoso Gente Eu digo mesmo Porque Divulga aí a safra O dia da safra Que ela quer Tem gente que já está querendo Nina de Divinópolis Michael Afonso Obrigada Vira aí De Mato Grosso do Sul Manaus Um beijo gente Vocês são demais Olha Eu vou deixar aqui O meu beijo Esse carinho enorme Ah deixa eu mostrar para vocês A Kuki Ela veio aqui Olha Ai minha gorda Ai olha isso Olha isso Gente Olha isso Olha Vocês sabem que quando a gente Eu acordo né Ai eles ficam esperando Eu botar a comidinha Ai eu começo a fazer Primeiro eu ponho a comidinha deles A comidinha deles A comidinha deles E o Tom está aqui no meu pé Que ele morre de ciúme Eu ponho a comidinha deles Não conheço a Irlanda Sibeli Ainda não Eu quero conhecer muito Eu amo viajar A gente ama Né E ai o que que ela faz Eles fazem Eles ficam aqui de olho Eu ponho a comidinha para eles Amor Pega o Tom Que ele está aqui fazendo carinho Aqui embaixo Pega ele no colo Vem cá papai Vem cá Ele adora carinho Ai ó Para mostrar para a galera Essa é a Kuki e o Tom Olha o Tom Pronto Ele quer carinho Porque eu estou com a Kuki no colo Entendeu A Kuki é gorda O Tom Pronto Esses são os nossos bichinhos Que a gente ama muito O meu irmão não quer responder Mas assim Quando ele quiser A colheita é em Julho Ah em Julho Por que que não responde Que a sua mão da boca preta A Argentina eu conheço Mas a gente A colheita do meu irmão é Julho Então em Julho A gente fala com vocês Separar esses cafezinhos aí Pronto Para Julho Já vamos ó Quem quiser já manda a recada Para a gente no direct Já manda a recada aí no direct Para a gente poder mandar para vocês Que a gente já vai fazendo uma lista E já organizando Já organizando aí o cafezinho De vocês separado aí Viu E o precinho Beijo para vocês É rica fé Rica fé É rica fé Ó então ó Eu vou esperar a torta ficar pronta É um beijo para cada um de vocês Uma ótima noite Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigada por estar sempre aqui Com a gente acompanhando E aí depois Eu vou postar no stories O resultado No stories não No feed né amor É isso aí Beijo Ótima noite E lindo Final de semana Beijo Deus abençoe a todos vocês Tchau 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 E aí E aí E aí E aí